Um perfume cheirou Enquanto ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Mas essa culpa é bela que levou pra mim Que horas vocês vão sair pro estádio? Três e meia Aproveita aqui, olha que energia boa que a gente tem aqui Aproveitar esse ambiente Você está levando chuva pra toda a cidade, Davi? Não, não, não A chuva vai se baixa da natureza, tem energia Já tomei um doido de chuva hoje Pô, saí de bike na volta Tava até de boleto, tinha até boleto Viu, continua chuva Viu, continua chuva Você gosta daqui, né? Não, 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 não Filma o Danilo Fernandes aí Filma o Danilo Fernandes ali Você gosta né Felipe? O cara tava conversando com ele Achando que era eu Ele dando liga ainda Levanta os créditos Levanta os créditos, mas tá tudo certo Essa paleta aí Ela também é a do Matilene A gente vai fazer E aí, faça ou não Vocês confiram em cada um de vocês? Sim, senhor Eu consigo falar que estou de olho fechado, mas estou de olho aberto Isso eu faço de olho fechado de verdade Peço silêncio a todos, só o primeiro grupo A hora que achar que tem que parar, para Olha os fechados, anda até a paleta Boa Boa, volta para o final da fila Vocês já observaram o que eles fizeram Boa, pode fechar o seu terceiro grupo Bora lá rapaziada Rapaz, eu vou parar já Volta, olha lá Alguns foram andando normal isso aí Alguns foram confiantes Quase bateram na parede de palomão Outros usaram os braços Alguns pararam no fio antes Ei, atenção por quê? Porque é normal, hein? Se tinha ansiedade, se tinha medo, etc e tal Assim como na partida, né? É sempre igual o caminho vocês percorreram antes Vocês percorreram antes, eu já lembro Alguns mais atentos, outros menos atentos Quando a gente mudou a condição, o ambiente Aí é que a coisa muda Então a confiança inteira é importantíssima, rapaziada Esse é o primeiro ponto Agora eu confio no próximo Vocês confiam no grupo? Vocês de olhos fechados Vai sair um por vez Biel, você é o primeiro Você é o último da primeira fila Biel, a confiança é o seguinte Você vai de olhos fechados E você vai esperar o grupo falar Biel, para, a parede tá chegando Fecha o olho, Biel Bora lá Vai, continua, Biel Vai, continua, Biel Vai, mais um pouquinho Vai, mais um pouquinho Vai, vai É o dia, velho É o porquê Vamos fechando pra vocês Mar, Mar Estar aqui suas mãos Boa 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 É o aniversário do meu filho Souza Ele é fanático pelo Bahia Assim como eu, como minha esposa também E aí ele queria uma viagem aqui pra Fortaleza De presente, então a gente marcou a viagem Pra cá E veio a caiaque e tem o jogo também Então a gente já construiu tudo pra poder Vim ver o time sair Foi um desafio pra gente aí, perguntando em todos os hotéis Onde a gente queria ficar Pra ele tirar a foto, que é o sonho dele Que ele queria de presente de aniversário E daqui a gente vai pro jogo, né Pra poder ver nosso tricolor de aço lá E no final de semana a gente tá lá de novo Na arena, acompanhando o time E essa camisa nova? Ah, maravilhosa É uma camisa também que a gente queria muito Ele também queria Inclusive ele veio com essa camisa Só que ele veio com essa daqui Porque ele quer o autógrafo dos jogadores Mas a camisa tá linda A gente fez questão de vir com ela pra mostrar Que a gente já tá bem integrado com o time Acompanhando sempre Boa sorte lá, velho Vamos trocar, velho Vamos trocar, velho Sou muito fã de Kauli Pelo outro autografar Uma camisa Já é que o Trey Ebert Tô aqui Passando na expectativa de Kauli Dá um abraço nele Dê-me uma boa sorte Pra gente conseguir o triunfo hoje Pra encostar ele Pra encostar ele Pra encostar ele Deixar ele acirar a função Obrigado Consegui E aí, sonho realizado? Com certeza. Eu tremei aqui, abracei o monstro ídolo do Bahia Jardim. A gente está na terceira divisão. Seja, seja. Falta seja. Quero falar de você todos os dias, abracei o que mais não faz para a guerra. Como é para a guerra? Celeste donos. Dois. Lonto para a guerra. Donos. Aqui, ó. Vou botar na chapa para marcar nunca mais essa camisa. Eu gosto a camisa pela minha vida inteira. Espero encontrar eles em outra oportunidade, com mais calma. Mas, graças a Deus. Valeu. Bora, Bahia! Feliz. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto